E aí rapaziada, tudo bom com vocês aí? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazer para vocês uma novidade que o WhatsApp acabou de lançar. E essa novidade todo mundo já estava esperando. Uma novidade muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar também dessa super novidade aí que o WhatsApp acabou de lançar. Beleza? Se esse vídeo já te interessou aí, eu peço a você para deixar aquele like aí e se inscrever em nosso canal. E não pode esquecer de ativar o sininho das notificações aí, beleza? Para não perder nenhuma novidade assim como essa, tá? Eu trago atualizações de primeira mão aqui para você. Então já se inscreve aí e ativa o sino. Bom pessoal, a novidade que o WhatsApp acabou de lançar é muito esperada e muito aguardada por todas. É uma atualização que agora, a partir de agora, você consegue utilizar o mesmo número do seu WhatsApp em vários aparelhos. Até quatro aparelhos, né? Na verdade, em vários. Até quatro aparelhos você consegue utilizar aí o mesmo número, beleza? Beleza? Muito bacana essa nova atualização. O WhatsApp ainda está trabalhando para melhorar, tá? Essa nova atualização que chegou aí. E é bem simples de utilizar. Eu vou te mostrar agora como é que faz para estar utilizando essa nova atualização aí. Muito bacana. Eu gostei pra caramba dessa nova atualização e eu resolvi trazer esse vídeo aqui exclusivo aqui para vocês aqui do canal. Beleza? Se você caiu aqui de paraquedas aí, confere os outros vídeos aí do canal. Com dicas e truques, tutoriais. Enfim, muita coisa bacana para você. Tá? E essa atualização aqui é para o WhatsApp oficial do WhatsApp. Também eu tenho vídeos aí com dicas e truques aí para o WhatsApp GB, WhatsApp modificados aí. Também tem muito vídeo bacana para você aí. Segue aí embaixo aí e já se inscreve aí no canal, beleza? Vamos lá então para estar mostrando para vocês como é que funciona essa nova atualização. Você vai clicar aí nos três pontinhos aí e apareceu agora no lugar de WhatsApp Web apareceu aqui, aparelhos conectados. Você vai clicar nele aí e você vai conectar aqui em vários aparelhos. Ou seja, você pode abrir, por exemplo, no outro celular você abre o WhatsApp Web lá. Tem um aplicativozinho aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo um aplicativo aí para você estar utilizando já em outro celular, beleza? Você vai lá e instala no outro celular o WhatsApp Web e escaneia aqui. Você clica em conectar, vai aparecer aqui para você conectar até quatro aparelhos simultaneamente, beleza? E o que é mais bacana, você pode desligar depois que você conectar, você pode desligar esse aparelho aqui ou ficar sem internet. Enfim, que o outro lá vai continuar ativo normalmente, beleza? Essa atualização para mim é uma das melhores que o WhatsApp lançou aí e está trazendo mais novidades esse mês ainda. Eu vou estar trazendo e mostrando aqui exclusivamente para vocês aí. Se você gostou aí, eu peço você para deixar aquele like aí para estar fortalecendo o canal. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve embaixo e ativa o sino para não perder nenhuma novidade aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!